Quando tu quiseste ter o sol a adotar-te E quando tu quiseste ter a lua a beijar-te E até o meu nome na estrela sem fim E a teus pés este mundo e o outro por ti chama por mim Porque eu sou, eu sou escravo de ti para sempre E vou fazer tudo por ti, poder-te E sou, eu sou escravo de ti toda a vida E vou fazer tudo por ti, minha querida Tudo o que queria Quando tu quiseste ter o mar abraçar-te E quando tu quiseste ter o sol a adotar-te E até o meu nome na estrela sem fim E até os pés este mundo e o outro por ti chama por mim Porque eu sou, eu sou escravo de ti para sempre E vou fazer tudo por ti, poder-te E vou fazer tudo por ti, poder-te Quando tu quiseste ter o sol a adotar-te E quando tu quiseste ter o sol a adotar-te E até o meu nome na estrela sem fim E até os pés este mundo e o outro por ti chama por mim Porque eu sou, eu sou escravo de ti para sempre E vou fazer tudo por ti, poder-te Eu sou, eu sou escravo de ti toda a vida E vou fazer tudo por ti, minha querida